Deixar-me em paz, pensamento Que continua a ser o ar que eu respiro O sol que me aquece, a vida e a esperança Não quero lembrar que todos os dias penso em ti No amor que fizemos, em tudo o que falamos Nas histórias que inventamos, na cama onde dormimos Na felicidade que tivemos e no calor que sentimos Não, 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 não quero recordar que aquela criança que amei Agora é maltença de outro agrê Não, 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 não quero recordar que aquela criança que amei Deixar-me em paz, pensamento Da mamnésia para poder esquecer As noites que passei com ela ao luar Beijando a sua boca e ver felicidade no seu olhar Ai, como é cruel o passado Eu ter que recordar que fui amado E sentir-me só neste momento Nesta casa vazia é um tormento Eu quero esquecer e não consigo Que fui o primeiro homem em tua vida E sempre fui teu amigo Desde o primeiro dia que te conheci E para quê? Para quê? Ah, para nada Tu foste ingrata E vendeste-te por riqueza Ele é rico Ainda bem Eu fico com a minha pobreza E vendeste-te por riqueza Deixar-me em paz, pensamento Para que recordar Para que recordar Que eu te amo como um louco E não tenho vergonha de gritar Bem alto Até ficar rome Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Não, não, não Eu não te quero pedir castigas Somente peço a Deus Que todas as noites Somos estados a fazer amor comigo E de madrugada E de madrugada Quando acordares E encontrares Outro é teu lado Chorando Te chamarás Covarde Covarde Como te chamarei Eu te amo Eu te amo Obrigado.